A CIDADE NO BRASIL O meu último vínculo com Asgard Nós enfiamos a espada no Pilar juntos A espada foi forjada para a cerimônia Um símbolo da nossa união Mouna Mouna A pedra não está querendo soltar Mouna Feridas profundas formam laços fortes O idiota disse isso durante os votos Odeio quando ele está certo Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar O laço com o meu filho Com as valquírias Aquele reino não é só do Odin É meu também A dor causada é dele Não vou continuar com ela Essa espada Não carrega mais nosso legado Mas será o meu Um uso bem mais adequado Não vou continuar com ela